Boa noite, boa noite, que saudade de vocês, que saudade de Cláudio Ricardo 2004, vale a mulher de quatro, o programa esse ano tá supimpa, tá demais, as atuações vão fervirar nessa sua tela. Que saudade de vocês, gente, e olha, esse ano a produção vai preparar um programa especial pra vocês, vai dar o que vocês merecem, e hoje eu vou começando o programa Cláudio Ricardo, claro, abrindo um parênteses para os nossos patrocinadores, fazendo uma grande homenagem a essa grande empresa, e eu lhe pergunto, quem nunca foi assaltado? Hoje em dia, as grandes cidades é um grande perigo? O perigo nos ronda, parápios e pedintes, ameaçam a nossa parte. E aí essas homens me perguntam o que fazer, o que fazer? Qual a solução contada? Por isso que o Barcista desenvolveu um sistema de alarmes, especialmente pra você, pequeno empresário, dono de bar, que é sempre assaltado, sempre usurpado pelos parápios, né, que estão soltos por aí, e vamos ver o VT. É o assalto! Eu tô com 10 ônibus fortemente armado ali fora! Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, rapaz? Tá te morto! Polícia! Agora vamos ver o VT de quem tem o Barcista, né? É isso. Atenção! Este bar está sendo roubado. Ligue para 0800-467-89233-562-353. Marcos! Marcos!